Uma desrespeitosa como a polícia militar do Distrito Federal, demonstrando não ter comando, demonstrando não ter nenhum tipo de mediação, atacou não só os estudantes. Os jovens vindos do Brasil inteiro pudessem, democraticamente, protestarem em frente da Câmara dos Deputados, em frente ao Senado Federal. Então os estudantes vieram em paz. Um repúdio que nós estamos expressando aqui, a atitude da Polícia Militar de Brasília. A manifestação em defesa do Brasil não poderia ser tratada de modo violento, abusivo, como foi feito pela Polícia Militar. Estudantes que estão aqui lutando contra a PEC 55, em defesa da educação. Os atacados, mas porque antes foram atacados jovens estudantes e trabalhadores vindos de todos os estados brasileiros, que tão e somente queriam serem ouvidos nas suas reivindicações. Isso daqui é coaptel molotov. É, foi, tacaram vários. Tacaram aqui na gente, ó. Fogo, fogo. Podia ter matado um policial, ó. Isso que é uma flecha. Isso que é uma flecha. Olha a ponta dela. Eu sei nem se tem veneno aqui na ponta. Olha o que é arremessado pelos policiais militares. E nós fomos duramente reprimidos sem nenhuma justificativa. E nós fomos duramente reprimidos sem nenhuma justificativa. E nós fomos duramente reprimidos sem nenhuma justificativa. E nós fomos duramente reprimidos sem nenhuma justificativa.